Legendas por TIAGO ANDERSON chave reserva, vai estar passando ai pra vocês as fotos e os vídeos, é um carro exclusivo também, eu duvido que tenha algum carro desse nível, que chegue aos pés desse carro, só foi dado uma leve abaixada ai na suspensão do carro, a gente desmanter esse padrão para tirar um pouco daquele ar original, mas o carro é um carro para uso do dia a dia, é um carro completo, é um carro exclusivo ai, pintura do carro, não tem o que falar, vocês devem estar olhando ai, a princípio ele está a venda, quem quiser pode chamar no whatsapp, o valor dele está em 17.500 reais, ai você vai falar, pô Rodrigo, eu acho que o carro tem mais barato, tem, com certeza vai ter, eu quero ver o nível do carro que chega nesse aqui que está aqui com a gente, não tem, não tem como, e isso tem que ser valorizado, isso tem que ter um valor, e esse valor está ai, 17.500 reais, você pode ficar com o carro, o carro não tem detalhe, não tem nada para fazer, o carro tem tudo como se fosse original, original, tudo da GM, todos os adesivos, todos os lacres, o step nunca rodou, desde o ano que saiu, é, o carro revisado, não tem o que falar, é exclusivo, o carro cheira novo, maravilhoso, pode estar olhando ai no vídeo, eu tenho certeza que vocês vão gostar, é mais um modelo que a gente obteve ai, de padrão original, padrão bacana, e num estilinho gostoso de se andar, no dia a dia, para não ter problema de, pegar em baixo, raspar, isso e aquilo, então o carro está com as rodas originais, só com uma leve, um leve grauzinho ai, beleza, mais uma vez, obrigado, dê o seu like ai, agradeço por tudo ai, chama os amigos que vai ter mais ainda. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.